A CIO é um talento impressionante, enganou-nos a todos, a mim principalmente. É graças a pessoas como o Eduardo que nós podemos dizer que Portugal tem talento. Sim. Um sim, absolutamente. Eu fiquei emocionado porque é a minha vida que está em jogo. É um fazer as pazes com tudo, com a música. Já são 20 anos, muita desilusão. Quando vi a Conceição Lima chorar, senti que tinha conseguido transmitir a emoção que eu sinto quando canto. E é isso que eu tento passar às pessoas. Suspeito que tendo ele sido inescapável na primeira audição, tenderá a ser uma segunda. Se o Eduardo cantar com a alma com que cantou nas audições, acho que não vai deixar o público diferente. Estou de corpo e alma neste programa. Foi a única forma de alguém me conseguir ouvir, porque muito alto que eu tenha, gritado ou cantado nunca me ouviu. Não estou a ver como uma oportunidade única. Estou a ver como uma oportunidade de radeiro. A cereja em cima do bolo seria mesmo emocionar os três jurados. Merece ganhar. Muito porque eu nunca aprendi a fazer isto. Isso é talento. Não estou a ver como uma oportunidade de radeiro. Não estou a ver como uma oportunidade de radeiro. Não estou a ver como uma oportunidade de radeiro. Não estou a ver como uma oportunidade de radeiro. Não estou a ver como uma oportunidade de radeiro. Não estou a ver como uma oportunidade de radeiro. Não estou a ver como uma oportunidade de radeiro. Não estou a ver como uma oportunidade de radeiro. Não estou a ver como uma oportunidade de radeiro. Obrigado.